Bom dia, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês esse garotão aqui, ó. Olha que coisa mais linda, pessoal. Mas o mais lindo de tudo não são essas hastes aqui, não. Olha que hastes lindas, gente. Mas é esses botões aqui. Gente, eu confesso pra vocês que eu nunca tinha visto isso. Olha só. Olha que botões lindos. Olha que botões diferentes. E eles não são tão pequenos, não. Olha perto do meu dedo. Olha que lindo. Aqui atrás, pessoal, abriu uma florzinha. Mas o que que tá acontecendo? Eu tô com medo de mexer nela. E ela cair dessa haste aqui. Porque ela é de uma sensibilidade muito grande. Gente, olha isso. Gente, olha isso. Olha isso. Olha que coisa. Maravilhosa. É perfeição ou não é, pessoal? Tem como não se apaixonar por uma belezura dessa, gente? Acordei hoje com essa aqui, ó. Com essa maravilha aberta. E olha que ela está crescendo muito. Eu ganhei uma arte de uma grande amiga, uma pessoa que eu considero muito, que a gente vive fazendo trocas. E olha como encheu o vaso. Ó, aqui já é outra espécie. E aqui já é outra espécie. Eu coloquei três espécies no mesmo vaso. Ó. Aqui já é outra espécie. Outro tipo de planta. Olha que coisa linda. Mas, gente, o foco de hoje é esse aqui, ó. É esse lindo aqui. Ela me deu três botões. E eu estou, assim, extremamente apaixonada por ele. Que coisa mais maravilhosa, gente. Eu só não senti o perfume ainda. Vou até sentir o perfume. Hum. Ela fecha podre. Ela fecha carniça. Gente. Alguém aí tem dela? Se alguém tem dela, deixa o nome aqui pra mim na descrição, nos comentários, por favor. Me diz aí. Que flor é essa aqui? Gente, é linda demais. É linda demais, pessoal. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada. Olha. Já tá vindo mais um botãozinho aqui. Olha. Mais umzinho, ó. Cadê? Olha aqui, ó. Mais um botãozinho. Pena que ela abriu lá pra trás. Ela tinha que ter aberto, ó. Virado cá pra frente. Pra gente poder apreciar essa beleza. Gente. A coisa mais linda, gente. Pena que a polinização dela é feita somente com mosca. A mosca varejeira. Uma pena. Mas olha que espetáculo, pessoal. É linda. Gente, ela é grandinha, ó. Olha atrás, gente. Olha só o formato dela. Não tô conseguindo. Tô com medo de ficar mexendo muito. Ela cair. Porque é sensível à besta. Olha o formato dela. Olha, gente. Olha. Que gracinha aqui atrás. Gente, gente. Eu vivo e não vejo de tudo. É lindo, 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 lindo. Olha esses dois botões aqui. Parece um biquinho de passarinho isso aqui, ó. Que coisa linda. Eu sou doida por ela. Eu sou maravilhosa. Nunca tinha visto dessa aqui. Essa aqui é a primeira vez que der essa flor. Foi uma grande amiga que me deu. Eni. Minha grande amiga Eni. A gente sempre troca plantas. Tô sempre fazendo a troca de plantas com ela. Olha que coisa linda. Gente, olha o detalhe dessa flor. Parece que foi pintada à mão. Mas ela foi pintada à mão pelo maior pintor do mundo. Aquele que criou todas as coisas. O Todo Poderoso. O Deus. Ele que criou essa belezura aqui, ó. Ele que criou. Ele é o criador. Ele faz essas coisas maravilhosas assim, ó. Pra encher os nossos olhos de alegria. É ou não é linda, gente? Pessoal. É espetacular. Era isso que eu gostaria de mostrar pra vocês hoje. Esse é o meu vídeo de hoje pra vocês. Essa lindeza. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte. Compartilhe esse vídeo. Deixe uma mensagem pra mim aqui. Dizendo o que vocês acharam. Se vocês têm dessa. O nome dela. O que vocês acharam do meu vídeo. Deixe uma mensagem aí pra mim, pessoal. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal. Te convido pra se inscrever. Fazer parte. Tá cheio de coisa maravilhosa aqui. Um beijo a todos, pessoal. Até o próximo vídeo. Com essa coisa linda aqui, ó. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.